Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou mostrar para vocês sobre a utilização do pêndulo. Então, vem comigo! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, eu vou estar mostrando para vocês hoje de uma forma prática, sobre a utilização do pêndulo. Prática e simples. Dependendo da aceitação de vocês, eu posso estar vindo a aperfeiçoar um pouco mais isso. Mas para um começo de estudo, para um princípio, isso aqui é legal. Vamos lá. Utilização do pêndulo. Antes de eu mostrar para vocês o pêndulo, qual que eu uso, eu vou falar para vocês. Não aconselho um pêndulo de cristal. João, por quê? Porque o pêndulo de cristal, ele rachou, perdeu. Você, num trabalho um pouco mais denso, ele pode rachar e você perdeu o pêndulo. Você criou um acidente, bateu, caiu, perdeu o pêndulo. Então, eu sugiro que vocês utilizem um bala, sugiro que vocês utilizem um de madeira, um egípcio, por exemplo. Eu, no caso, eu utilizo o testemunho. Esse pêndulo de testemunho, eu posso abrir ele e colocar algo dentro dele. Para trabalhar com uma pessoa, diretamente, se ela estiver próxima a mim, um fio de cabelo ou uma unha, é algo muito produtivo. Mas não é necessário, na maioria dos casos. Só quando está muito densa a situação e eu preciso acessar um pouco mais profundamente. E é um pêndulo que já me acompanha há anos. Não tenho o que reclamar dele. Excelente! Esse tipo de pêndulo de testemunho é muito utilizado por pessoas que trabalham com radiestesia na forma prática, não terapêutica. O que você quer dizer? Pessoas que podem estar procurando água, pessoas que podem estar procurando ouro, pessoas que podem estar procurando qualquer tipo de material precioso. É utilizar esse tipo de pêndulo. Fora também as varinhas, que também são muito utilizadas numa prática radiestésica. Mas hoje nós vamos nos concentrar na utilização do pêndulo. Não vou entrar no mérito de uma radiestesia clássica, onde eu teria que falar para vocês que é 25 centímetros de utilização, de distância da sua mão para o pêndulo, para que ele tenha possibilidades de utilização. Eu vou falar da forma que eu utilizo, da forma que eu trabalho, que é uma forma de interpretação, onde você vai interpretar o elemento pêndulo, a ferramenta de trabalho pêndulo, de acordo com a sua sensibilidade. Porque você é a antena, não é o pêndulo não. O pêndulo vai te mostrar o que está acontecendo energeticamente, sendo que você é a antena. Você vai ter a percepção, você tem que estar equilibrado para estar vindo a utilizar essa ferramenta de trabalho. que quando ele é utilizado como um trabalho, ele é uma extensão do seu corpo, onde vai mostrar para você o que você está percebendo de forma visual. E muitas das vezes, devido à sensibilidade, nós não percebemos. Então, ele vai te mostrar de forma visual o que está acontecendo. Vamos chegar lá. E também, pode ser utilizado, como mais uma vez eu falo, uma excelente ferramenta de estudo mediúnico. Vamos seguir em frente. O processo da utilização dele, eu vou mostrar para vocês, tem vários movimentos, mas vou mostrar dois movimentos, que é o básico, para que você comece a entender. Existem pessoas que fazem o trabalho de tentar manipular essa energia através da vontade. Então, quando forem utilizar, para perceber esses dois movimentos básicos, que eu vou mostrar para vocês hoje, tentem não influenciar com a sua vontade. Como eu faço isso? Ou melhor, como eu não faço isso, João? Pense em alguma coisa totalmente diferente daquilo que você está perguntando ou tente deixar a mente branca. Como é que eu faço a deixar a mente branca, João? Eu não consigo parar de pensar. Pense em uma folha de papel branco. Imagine que você está com a folha de papel branco, você fez a pergunta e você está visualizando uma folha de papel branco. Você está se concentrando numa imagem que você criou, para o seu cérebro não estar vindo a pensar mil e uma ou outra coisas que vai atrapalhar o que você está sentindo, o que você está captando, de acordo com a sua pergunta. Vamos lá. Movimento para a direita. Sim. Saúde. Vida. Questões positivas. Movimentos para a esquerda. Não. Doença. Desencarne. Questões negativas. Vamos colocar dessa simples forma. Exemplo. Vamos começar com um processo de exercício onde nós vamos contar uma mentira. Minha mão é vermelha. Tente deixar a mão o mais imóvel possível. Minha mão é vermelha. Minha mão é branca. Viram uma resposta negativa e vimos uma resposta positiva. Mas isso já é sabido por mim. A minha energia percebe e sente, eu capto que isso que ele me falou é uma verdade. Que a minha mão é branca. E que a minha mão não é vermelha. Então, isso já é sabido por mim, mas é um exercício. Para que eu tenha percepções de questões que eu não conheço, mas que eu posso estar captando energeticamente, esse é um exercício básico e você pode fazer outros do tipo. Agora, vamos utilizar essa mesma função para um exercício mediúnico. Eu escutei, eu senti uma vontade de acender uma vela para o meu preto velho. Meu pai preto velho, eu devo acender uma vela para o senhor? Não. Vamos entender, uma vela é um instrumento de trabalho que trabalha com os elementos terra, fogo, água, ar e espírito. João, uma vela trabalha com tudo isso, sim. Você é composto por todos esses elementos. Tem tudo isso dentro do seu corpo. Você é composto de água, você tem sais minerais, terra, sinapses que fazem as ligações entre os neurônios do seu cérebro, geram eletricidade que consequentemente gera o elemento fogo. Você respira, você tem uma caixa de ar dentro de você, você tem o elemento espírito. Percepções básicas de como você pode estar dando um elemento de trabalho para uma entidade sua trabalhar, que pode ser realmente algo que ela está pedindo, que é necessário para a sua caminhada e você pode ter a confirmação fazendo a pergunta. Vamos pegar aqui um exemplo. Não esquentem a cabeça com nomenclatura de nomes da sua família espiritual. Concentrem-se em chamar por eles da forma que você os conhece. Pai caboclo, mãe cabocla, pai exu, mãe pombogira, pai velho, mãe velha, pai preto velho, mãe preta velha. E perguntem, façam um exercício. Lembrando que vocês precisam estar no mínimo equilibrados. É possível perceber a energia de um obsessor aqui? Sim. Meu velho, existe obsessores aqui no momento? Atrapalhando esse trabalho? Todo mundo tem o seu. Sempre vai ter. Ou vocês acham que quando mexemos com energia, quando geramos luz para a vida de alguém, quem está naquela vida lá, não vai se invocar, está atrapalhando o meu trabalho aqui? Sempre. Então não é algo que gere medo, é algo que gere atenção e desenvolvimento e contato com a sua espiritualidade, para que ele seja encaminhado, ou até mesmo você seja uma ferramenta evolutiva no processo dele que está se alimentando de você. Quantas coisas positivas esse exercício pode angariar para a sua vida? Ah, eu tive um sonho, eu sonhei que tinha uma criança me dando um doce. Meu erê e minha erê. Era você no sonho, eu estava em projeção? Perguntem. É um bom exercício. E esse exercício, por vocês estarem fazendo, funciona como se fosse um processo de oração, porque vocês estão atraindo a energia da sua espiritualidade, pois estão tentando se conectar com ela. Beleza? Então, direita sim, esquerda não. Podemos fazer até mesmo a verificação e o equilíbrio das nossas energias. Como nós fazemos isso? Lembrando, nós somos a antena, ele é o instrumento que vai mostrar visualmente aquilo que estamos captando. Checa frontal equilibrada? Não. Chacra coronário equilibrado? Chacra laríngeo equilibrado? E assim vai. Por toda e qualquer questão. Estou sentindo uma dor de barriga já tem um bom tempo. Não vou no médico. É alguma coisa no estômago? E assim vai. Exemplos que eu estou dando para vocês. Ufa! Simples, prático, objetivo, todo mundo pode fazer este exercício. Como todo mundo pode fazer os outros exercícios que eu botei aqui no canal. O exercício do fio de luz. Aqui no canal, tem uma playlist chamada Ferramentas de Cura, que tem as ervas dos orixás, frequências, cristais, que podem ser agregadores para auxiliar você nos exercícios que você vai fazer em casa. e esse aqui do pêndulo é mais um que eu estou oferecendo a vocês para que vocês tenham percepção de vocês mesmos e contato com a sua família espiritual. vídeo rápido, vídeo prático. E... Para concluir, repetir, acho que pela quarta ou quinta vez, você é a antena, o pêndulo, vai mostrar aquilo que você está captando energeticamente. Então, equilibre, antes de praticar esse exercício. Meus irmãos, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Ah, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, e se você puder ajudar, clique no botão Seja Membros. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Agora sim, fiquem na paz, e até o próximo programa. e até o próximo programa.